Música Quem é que tem um coração igual ao teu, Maria? Quem é que quer um coração igual ao teu, um dia? Oh Maria, oh Maria, eu quero ter um coração Igual ao teu, Maria Oh Maria, oh Maria Eu quero ter um coração igual ao teu, um dia Um coração que disse sim e foi fiel até o fim Um coração imaculado e traspassado Um coração acolhedor, cheio de graça e de amor Um coração em Nazaré, com teu José Quem é que tem um coração igual ao teu, Maria? Quem é que quer um coração igual ao teu, um dia? Oh Maria, oh Maria Oh Maria, eu quero ter um coração igual ao teu, Maria Oh Maria, oh Maria Oh Maria, eu quero ter um coração igual ao teu, um dia Um coração igual ao teu, Maria Cheio de luz do bom Jesus Um coração como em cana Ao ver o vinho acabar Um coração que sabe ouvir E a Deus seguir Quem é que tem um coração Igual ao teu, Maria? Quem é que quer um coração Igual ao teu, um dia? Oh, Maria Oh, Maria Eu quero ter um coração Igual ao teu, Maria Oh, Maria Oh, Maria Eu quero ter um coração Igual ao teu, um dia Um coração, amor materno Um coração, amor fraterno Um coração que doa a vida Sempre em saída Um coração missionário Um coração de Deus sacrário Um coração suave ou dor Como uma flor Como uma flor Quem é que tem um coração Igual ao teu, Maria? Quem é que quer um coração Igual ao teu, um dia? Oh, Maria Oh, Maria Oh, Maria Oh, Maria Eu quero ter um coração Igual ao teu, Maria Eu quero ter um coração Igual ao teu, um dia Eu quero ter um coração Um coração igual ao teu, um dia Eu quero ter um coração igual ao teu, um dia Eu quero ter um coração igual ao teu, um dia Eu quero ter um coração igual ao teu, um dia Eu quero ter um coração igual ao teu, um dia Obrigado.